Música Vai, sobe Vem, Gabriel! Vem, Gabriel! Vem, Gabriel! Vem! Uau! Uau! Que gracinha, né? Vim aqui! Ah, senão já tava... Vicky, olha pra mamãe. Mãe, eu quero ter uma. Vamos. Olha lá, filha, olha. Espera, ok? Espera. Vem, vem, vem. Vivo, vem, vem, vem. Mamãe! Vivo! 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 Legenda Adriana Zanotto